Olá meninas, vamos encerrar o sorteio da casa do Enê, eu vou dizer entre Enê, da casa do Enê, tá? E eu vou usar esse sorteador aqui, espero que dê pra ver direito, porque minha câmera não tá legal. Vou dar um zoom aqui, eu vou usar esse sorteador aqui, tá? Eu vou chegar um pouquinho mais pra cá, vou baixar assim, acho que agora dá pra ver. Os inscritos estão aqui, tá? Algumas pessoas não colocaram o canal, então foi do número 2 até o número 38, então foram 37 pessoas inscritas, né? E muitas não colocaram nenhum link do canal e nenhum link do Face, não entendo porquê, mas tudo bem. Bom, eu vou, o sorteador eu vou colocar do 2 ao 38, tá? Deixa eu botar aqui, sortear o número 2 ao 38, tá? E eu vou agora, sortear o número gerado em dia... Peraí, deu dois números? Oi, coisa chata! Não entendi! Ah, eu coloquei errado, não pensei que deu dois números. Ah, louca! 1... Do 2... Até o 38... Ah, maluca! Botou dois números. Deu o número 29. Deu o número 29, deixa eu ver, 29, 29, 29, 29, foi a Vanessa Rocha, o e-mail São José de Santa Catarina, ela colocou o link do YouTube e o link do Face, né? Olha, eu vou lá verificar a bagaça, a Vanessa Rocha, tá? É, hum, deixa eu ver aqui... Se ela fez tudo direitinho... Vídeos... Ah, favoritos... Deixa eu ver isso aqui... Se eu sorteio... Taquei! Ela colocou... O vídeo, em favoritos... Tudo bonitinho, certinho, como eu falei. Vou ver agora o Face da Vanessa, se também está todo certinho e ela compartilhou a fotinha Quando ele quiser abrir, ele me fala e ele abre. Vai demorar um pouco para eu achar isso aqui Eu vou verificar, vou dar uma pausa no vídeo, porque eu vou verificar se está tudo ok e bota já. A Vanessa não compartilhou a foto, a imagem lá dos Eneis no Face, então eu vou sortear novamente. Número 14, vou sortear novamente porque a 14 não colocou o link do Face. Ave Maria! Sorteando o número 19. Eita, é hoje. O outro é bem mais rápido, né? Também não colocou o link nem do Face nem do canal. O povo, 16. É a Rosa Camila Vieira Morim, Maceió Lagoas. Ela está com dois links aqui, eu vou abrir. Eu vou abrir o link do... Cadê da Rosa? Gente, o que é essa ? Vamos ver a bagaça... Ah! 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 Um, 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 um... Gente, o que é isso ? Ninguém merece uma coisa dessa... Vídeos favoritos. tudo ok no youtube vamos ver agora no face isso da rosa a rosa é minha amiga tomara que a rosa tenha feito tudo certinho né o rosinha tão bonitinha ela que tem aquela piscita vamos lá vamos lá vamos lá e minha cama está dizendo que vai descarregar ou coisa chata então eu vou procurar e volto já a dora foi a a rosa camila vieira amorim ela deixou o e mail dela é maceió alagoas o link do youtube o link do face tá tudo certinho bonitinho e eu a rosa vou mandar e mail pra ela pedindo os dados dela tá bom e acho que em cinco dias a jo já manda já os seus presentinhos tá e muito obrigada a todos por ter participado do sorteio aguarde o próximo sorteio que eu sei que vocês vão amar é dos panos só a resposta a resposta não a minha parceira tá dá sinal de vida no face tá poder saltar o outro sorteio né pra vocês tá aqui rosa amorim tudo certinho bonitinho tá e até o próximo beijo beijo da li vai vai amorim tudo certinho ó ó ó ó ó